Agora vamos falar sobre segurança aqui no Manhã Total. A falta de atendimento de primeiros socorros e a omissão de um socorro eficientes são os primeiros motivos de mortes e danos às vítimas de acidentes de trânsito. As duas horas posteriores aos acidentes são as mais críticas. Atenção, estes momentos são determinantes. Prestar socorro é lei. Olha só os dados. Segundo o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, deixar de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em perigo eminente é crime. O artigo 135 deixa claro que é considerado crime deixar de prestar assistência, quando possível, à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. A pena é de um a seis meses de prisão ou multa. Deixar de prestar socorro significa não prestar nenhuma assistência à vítima. Uma pessoa que solicita os serviços especializados já está fazendo o seu papel de cidadão, providenciando aí o socorro. E é sobre este assunto, para falar mais sobre este assunto, eu chamo agora Tânia Costa, que tem uns detalhes para a gente. Tânia, bom dia, um assunto muito importante e todos nós devemos aí ter noções de primeiros socorros, hein? Bom dia, Patrícia, bom dia a todos que acompanham o nosso programa. Sabe, Patrícia, aquela ideia que precisa povoar a mente de todo mundo, né? Minutos valem vidas. Já pensou? Isso vale em várias situações. Você citou muito bem, Patrícia, a questão dos acidentes de trânsito. Infelizmente, o trânsito no Brasil, por exemplo, mata mais do que em muitos outros países. Os números são alarmantes. Há acidentes nas rodovias, gente, acidentes nas estradas, dentro das cidades, né? Nas vias urbanas. Isso tudo exige atenção. A gente sabe que na formação dos condutores de veículos, por exemplo, as autoescolas, elas têm a obrigação de dar essas noções de primeiros socorros. A gente sabe que existem entidades que se unem em nome de orientar bem o cidadão nesse sentido. E o Manhã Total agora amplia esse tema, primeiros socorros, para situações que às vezes estão pertinho de você, dentro da sua casa, porque muitas vezes o desespero e a falta de orientação podem deixar pessoas com lesões muito mais graves e fazer com que vidas sejam perdidas. Nós convidamos uma pessoa muito especial para participar do programa hoje, a enfermeira Giane Espinosa. Ela é professora universitária de um curso tradicional aqui na cidade de Uberlândia. Falei tudo certo, Giane? Bom dia. Bom dia. Falou sim, com certeza. A Giane tem uma experiência bem interessante. Ela estava conversando comigo antes dessa entrevista começar aqui, oficialmente, com o programa no ar, sobre aquela situação que você está em casa, alguém passa mal, um idoso, uma criança. Como reagir, gente? Isso também é caracterizado como acidente, não é, Giane? E aí a calma e também a boa orientação é que fazem toda a diferença. Com certeza. Tem que tentar manter a calma na situação dessa. Mesmo porque se é um familiar, desestrutura emocionalmente um pouco, né, essa pessoa, muito, né, essa pessoa. Mas ela tem que tentar manter a calma. E no caso de acidente, encontrou uma pessoa ferida em casa, a primeira coisa a fazer, primeira coisa. Certo. Se essa pessoa, ela está desmaiada ou deitada, nós não sabemos a situação dela nesse momento. Você chegou num cômodo da casa e essa pessoa está prostrada. A primeira coisa é, se essa pessoa não está numa superfície rígida, que seria no chão, no caso, na casa, né, nós temos que colocá-la no chão. Colocar no chão? No chão. Bom, nós temos um paciente aqui. Olha só, a Patrícia Caetano, também os nossos queridos telespectadores do Manhã Total. Este é um instrumento importante nos treinamentos no dia a dia. Com certeza, com certeza. Então, depois que nós colocamos no chão, que é uma superfície rígida, aí nós vamos avaliar rapidamente se essa pessoa, ela está consciente ou não, se ela está respondendo ou não, né. E eu vou observar e vou falar com ela. Obviamente, se é alguém da minha família, eu vou falar o nome dela, né. E nesse momento que eu perceber que ela não está me respondendo, eu já tenho que considerar a inconsciência. E quando eu considero a inconsciência, eu já tenho que começar a compressão torácica. Muito, muito rápido. Tem que ser muito rápido, né. Hoje nós não avaliamos mais se a pessoa está respirando ou não, nós não observamos se tem algum objeto naquele momento na boca da pessoa, nós na verdade temos que ir imediatamente para a compressão. Vamos mostrar para o telespectador como é que funciona? Ok, então eu avalio. O senhor está me ouvindo? Não, ele não está me ouvindo, ele não está respondendo. Então eu já tenho que, rapidamente já tenho que começar a compressão. Para eu começar a compressão, eu tenho que colocar minha mão no local certo, né. Se for só considerar o centro do tórax, eu posso errar esse posicionamento. Então, na verdade, quando eu penso na linha dos ombros, né, cinco dedos aqui para baixo, eu já estou praticamente no externo. Eu não posso considerar a linha do mamilo, que isso vai depender se homem, se mulher, né. Então, quando eu estou nessa pontinha aqui desse osso do peito, né, eu já coloco a minha mão dominante, né. O peso do punho? É, na verdade eu vou colocar a parte dura da mão, a parte do osso da mão, né, vamos falar dessa forma. E depois a outra mão por cima, entrelaçada, para que ela não possa sair, né, para que ela não possa sair da posição correta. Precisa ser um movimento forte, contínuo? Sim, precisa ser um movimento contínuo, são mais que cem, né, acima de cem compressões no minuto. Então, eu tenho que posicionar adequadamente e já começar. Os braços têm que estar esticados, eles não podem ficar flexionados, porque senão eu não vou jogar, eu não vou conseguir jogar o peso do meu corpo nesse momento, né. Bom, então nós vamos demonstrar, enfermeira Jeane Espinosa, como é que funciona. É preciso em casos assim, gente, fazer a reanimação. É uma massagem, é um movimento, como ela disse, 100 por minuto. Movimentos rápidos, precisos, é preciso manter a calma, se for um idoso, principalmente, se for uma pessoa com problemas especiais, na verdade, se for qualquer cidadão, 100 por minuto. E daqui a pouco a gente vai reforçar aqui para as pessoas a quem se deve ligar num caso como este. A Jeane, professora, para quem eu devo ligar enquanto esse procedimento é adotado? Porque também os minutos na chegada de um socorro mais especializado também são vitais. Sim, é claro que mediante avaliação, que esse paciente, que essa pessoa não está respondendo, ela está inconsciente. Se eu tenho alguém na casa, é muito importante nesse momento que se ligue para a 193, para o corpo de bombeiros. Quando eu sei que preciso fazer aquela, eu vou até ficar juntinho da Jeane novamente, quando eu sei que é preciso fazer aquela ventilação, a chamada respiração boca a boca? Na verdade, não é preconizado mais essa respiração boca a boca, quando a gente está falando de um atendimento que vai ser feito por uma pessoa leiga, por uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, são três passos fundamentais. Eu avalio se responde, não responde, está inconsciente. À medida que eu já me posiciono no paciente para fazer a compressão torácica, eu já peço uma ajuda. Eu já peço para alguém ligar para o 193. Bombeiros? Bombeiros, justamente, porque eles têm todo o aparato e todo o conhecimento técnico-científico para atender esse paciente. E no caso da gente ter um afogamento, ainda assim essa máxima sobre a ventilação tem que ser respeitada? Ainda assim. Então, na verdade, mesmo sendo afogamento, compressões torácicas. E, obviamente, que a própria compressão, ela vai fazer com que esse indivíduo possa eliminar esse excesso de água que foi deglutido, ingerido. Bom, nesse caso aqui, fez a massagem, a expectativa é que a pessoa reaja, né? Que essa respiração seja retomada. E eu quero chamar a atenção do nosso telespectador também, até para as mamães aí de casa, para um problema que eu, como mãe, enfrentei. Acidente em casa. A criança engasga ou acaba bebendo demais a água na hora do banho. Tem mamães que colocam a criança numa posição e o rostinho fica muito próximo da água. Se não tomar cuidado, pode acontecer um problema. E o David Osborges, vem cá, David. Está aqui acompanhando tudo, né? Futuro papai daqui a um tempo, né, Lilian? E ele vai ficar de olho aqui nas orientações. O que que comumente se encontra assim nas casas? Na verdade, o engasgo é algo muito comum. Inclusive, com o meu filho de um mês, na verdade, há 16 anos atrás, eu tive essa situação. Passei por essa situação. Então, na verdade, eu preciso primeiro fazer com que a criança fique deitada. E eu possa segurar essa criança de forma que eu consiga fazer tapas. Na verdade, são tapotagens que nós falamos. Pressãozinho. São pressões com a mão em concha na parte das costas da criança, né? Então, eu vou lá e faço essas tapotagens que nós falamos, né? Nós não usamos mão espalmada. Na verdade, a mão tem que estar como uma concha. Então, eu vou lá e faço essas tapotagens, né? Cinco tapotagens. Se isso não permitiu a eliminação desse objeto, desse corpo estranho, eu vou virar essa criança e vou fazer... Deixa eu usar a minha mão dominante aqui. Usar a mão dominante. Olha, a posição segura, né? Para a coluna. Na verdade, eu estou fazendo isso em pé. Na verdade, nós temos que estar sentadas, né? Mas tudo bem. Vamos sentar? Vamos sentar. Dá para sentar aqui para poder ver? Como é que ficaria aí no dia a dia, mamãe? Então, na verdade, quando eu uso isso aqui, quando eu estou sentada, eu vou usar os meus dois dedos e faço a compressão no ossinho da criança, entre os mamilos da criança. Se, mediante isso, lateralizando o rosto, se, mediante isso, não resolve, então eu tenho que voltar para aquela tapotagem, né? Então, volto para a tapotagem para tentar eliminar esse corpo estranho. E, lógico, que nesse inteirinho, a gente tem que solicitar ajuda do corpo de bombeiros, né? Bom, e nesse caso, a gente já fica imaginando, né? Chega aqui de novo, Giane, a gente fica imaginando que quando a criança tosse, vem o quê? Vem a tranquilidade para as mamães, mas, de toda forma, procurar o atendimento especializado. Sempre, sempre, né? Se nós estamos fazendo um procedimento desse e nós esquecemos de solicitar ajuda, chega um momento, numa situação, por exemplo, de parada, em que há uma exaustão no procedimento. Porque nós fazermos 100 compressões, acima de 100 compressões no minuto, gera muita energia de quem está fazendo, de quem está fazendo essas compressões, né? Então, tem que agir, tem que chamar ajuda. O paciente precisa de um atendimento especializado. Aquelas compressões, na verdade, vão manter a circulação do paciente, mas eu preciso do atendimento para aquele paciente. A tentativa de manter a pessoa viva até vir um socorro mais especializado. E para encerrar esse bate-papo e a informação para o telespectador do Manhã Total, é fundamental, nós temos alguns segundos ainda, que as empresas acreditem que é importante investir na formação e na divulgação dos primeiros socorros. Com certeza. Como eu faço parte do curso de enfermagem da Unitri, nós temos um trabalho de educação em saúde, junto às empresas também, junto às instituições, nós temos um polo industrial grande em Uberlândia, então nós temos entrado nessa área de educação em saúde para orientar esses indivíduos, esses colaboradores, de forma básica, básica. Se o indivíduo souber agir desta forma, ele já está salvando uma vida. Gente, que coisa boa! Conhecimento, aprendizado aqui no nosso programa. Muito obrigada, enfermeira Jane Espinosa, compartilhando conhecimentos aqui com a gente. Aprendeu muita coisa aí, Patrícia? Ah, a gente aprende sempre. Lembrando e reforçando o número do corpo de bombeiros, 1, 9 e 3. Imprescindível, não é, Tânia? E essa mensagem, gente, como eu disse no início, minutos valem vida. Obrigada mais uma vez por aqui, tudo bem. É tão bom participar disso quando é só simulação e lembrar de manter a calma, né, Patrícia, se ocorrer uma situação real. Com certeza. Um beijo, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Beijo, até mais. Tchau, tchau.